Vamos conversar agora com a doutora Fernanda Nichelle, que está hoje em nosso programa. Como eu falei pra vocês, ela é do Rio de Janeiro, ela é do Rio de Janeiro, ela é de Rio Grande do Sul, mas atua também aqui em São Paulo, nos dois lugares então, né Fernanda? Nos dois lugares. Fala um pouquinho sobre harmonização facial, que é um conjunto de procedimentos estéticos combinados pra melhorar a harmonia do nosso rosto, transformando traços, tratando o envelhecimento facial ou precoce, pelo tempo mesmo, passado, e é caracterizado pela perda da elasticidade da pele, né? E os tecidos, músculos, gordura, tudo isso vai fazendo com que o seu rosto principalmente caia um pouco. E às vezes você fica com uma cara de brava e nem tá brava, não é verdade? Exatamente. Às vezes você fica com cara de involcada, mas você não é, foi o tempo que fez isso com você. Como surgiu a harmonização? Na verdade, a harmonização, ela ficou muito conhecida na mídia nos últimos anos pela injeção de ácido hialurônico, o que é um conceito errado, né? Na verdade, a harmonização facial é tudo aquilo que visa melhorar a estética, como tu disseste, tratamento da pele, reposicionamento muscular, reposicionamento ósseo. Então é um conjunto de tratamento, mas infelizmente ficou conhecido por essa injeção inadvertida de ácido hialurônico na face, que tem aí muitas vezes, ao invés de melhorado, é bastante catastrófico até. E mesmo porque nessa área de estética você tem que procurar um profissional, você tem que procurar um médico, você tem que ter boas informações a respeito dele, não dá pra fazer, desculpem, os salões de cabeleireiro, que cuidam muito bem dos cabelos, né? Às vezes uns fazendo massagem, tudo bem, deixo de sobrancelhas, mas tem muito salão que faz estética. E aí tem que escolher bem o profissional porque é perigoso, é assunto pra médico, né doutora? Essa é uma questão de segurança até, porque muitas vezes as pessoas, por não conhecê-lo, pela ignorância, acham que é muito simples, quando na verdade não. Então, qualquer procedimento invasivo que tu fure a pele do paciente, tu estás aí propício a ter uma infecção bacteriana, isso pode culminar com uma sepse e até com o óbito do paciente. Então, acho que nós precisamos é atentar a população pra isso, que existe esse risco, é perigoso e sim deve ser feito um procedimento por um médico capacitado que saiba reverter aí qualquer, enfim, qualquer complicação adivinda desse procedimento. Felizmente eu não tenho fotos aqui pra mostrar, mas só de falar, você já vai lembrar daquele, do outro artista que fez, que você não gostou, e essa ficou com a boca exagerada. Olha, nem parece o mesmo. Como é que o médico age pra, é assim, eu digo, grandes retoques pra resultados muito positivos, pequenos retoques pra grandes resultados, certo? Não pode exagerar, né? Mas aí é que entra o mais difícil, eu acredito, na área da estética médica, que é o bom senso. Eu acredito que sim, seja muito importante nós sermos capacitados, conhecimento médico, anatômico, farmacológico, mas pra área estética especificamente é o bom senso, é saber aquele pulo do gato, eu costumo dizer, de tu fazeres um procedimento, um pequeno ajuste na face de um paciente, esse paciente ficar mais bonito, mas não identificar o procedimento. Olhar pra boca e dizer, aquela boca é dela, será ou não? Nasceu assim. Ou não olhar aquela salsichinha que a gente tem visto por aí, que as pessoas estão muito estigmatizadas. Então, eu acho que o sucesso do tratamento se dá quando nós não conseguimos, ou enfim, as pessoas não conseguem identificar o meu trabalho na face dos meus pacientes. Tá certo. Qualquer pessoa pode fazer? Existe uma idade pra isso? Não idade. Nós costumamos assim, eu costumo acima de 18 anos, salvo os casos que seja uma necessidade que está realmente, ou acidente de carro, que a gente tem que reintervir em uma harmonização facial por uma catástrofe, enfim, ou coisa assim, ou algum paciente que realmente está com algum problema psicológico ou por alguma alteração. Pode estar. Pode estar e aí nosso dever como médicos é melhorar essa face. Bom, doutora Fernanda, nós anunciamos o nosso Instagram e tem várias perguntas pra você. São muitas as dúvidas. Vamos ver então a primeira pergunta do nosso público. Pode colocar na tela. Agatha Guedes é de Valinhas, que linda cidade do interior de São Paulo. Posso trabalhar depois de fazer um procedimento de harmonização ou tem alguma restrição? Existe período de recuperação? Isso depende muito do que a pessoa vai fazer, não é? Exatamente, Agatha. Depende muito do procedimento e a resposta ao teu procedimento. Alguns procedimentos são muito simples de fazer, com o uso de cânulas, o paciente nem fica roxo, não fica demaciado pós-cirurgia. Isso não afasta o paciente das atividades laborais, ele pode trabalhar. Agora, alguns procedimentos um pouco mais requintados, sim, precisa de um afastamento, porque ele culmina com um edema, com um inchaço. E aí o paciente muitas vezes não quer mostrar que fez o procedimento. Então nós afastamos por um, dois dias o uso de gelo local e esse paciente tem uma recuperação tranquila. Mas é coisa pouca porque não é invasivo, um tratamento totalmente invasivo. É que assim, todo tratamento invasivo dentro da medicina é aquele tratamento que é alguma perfuração da pele. E quando tu entra com uma agulha, por menor que seja, ou com uma cânula, é considerado invasivo e tem todos os riscos de um procedimento invasivo. Por isso, cuidado de fazer com o médico mesmo. A Carolina Souza é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu não gosto do meu nariz. Ele tem uma curva, quando for assim, manda foto pra gente poder ver, tá? Aí a doutora pode responder melhor. Ele tem uma curva funda entre ele e a testa. Isso me gerou muitos problemas com a autoestima. Mas eu tenho medo de cirurgia. Ela pergunta se dá pra corrigir com a harmonização. Tá, Carolina, sim. Existe um procedimento chamado rinomodelação. Que é um procedimento à base de ácido hialurônico. Nós injetamos, não é uma cirurgia. É um procedimento como injetar um lábio, por exemplo. Não dá pra tirar, mas dá pra consertar o nariz aumentando umas partes. Exatamente. A gente, dependendo do tipo de nariz, nós conseguimos ter um efeito ótico muito bom. Porque parece que ele é retinho quando tu aumenta uma partezinha e ele fica mais reto. Então, é um procedimento que dá pra ser feito. Mas eu lembro que é um dos procedimentos mais requintados na área de estética. Porque o nariz é uma área de risco da face. É muito vascularizado. Qualquer injeção inadvertida num vaso, numa artéria, pode culminar com necrose de pele. Se for mais pra cima, então, essa região que ela falou, da glabela, tem uma artéria que chama troclear. Se tu injetar ali dentro, tu cega o paciente na hora. Isso é muito importante as pessoas saberem. Muitas pessoas nem sabem. Muitos profissionais que fazem, não sabem. Então, assim, nós que somos médicos, a gente sabe que é um procedimento, inclusive, ainda divertido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, tem que ter esse cuidado. De um conhecimento anatômico e experiência. E no modelação, é pra um médico experiente atuar. Tá, especialista nisso. Bom, a pergunta é da Roseli Campos. Eu tô aqui conversando com a doutora Fernanda Nichelli. Hoje falando sobre harmonização facial. Ela pergunta se os procedimentos podem ser feitos em qualquer região do rosto. E se a rosácea seria um fator pra não fazer. Bem, o preenchimento, ele pode ser feito em diversas regiões da face que seja necessário. Olheiras, região temporal, lábios, mento, várias regiões. A rosácea, ela não tem muito a ver com o procedimento, porque é uma doença de pele. Geralmente, pra quem não conhece, é uma doença inflamatória que deixa a pessoa rosadinha, vermelha. E tem graus. Tem pessoas que têm tantas lesões que parecem espinhas. Então, pra quem não conhece, popularmente... Mas daria pra fazer mesmo com ela ou não tem influência? Se não estiver com lesões pustulosas, que teoricamente tu furaria a pele e poderia contaminar de uma forma maior, até poderia ser feito. A minha conduta, Fernanda, é tratar primeiro a rosácea, que é uma doença crônica, mas não tem cura, mas tem controle, pra depois começar com a intervenção de um procedimento de preenchimento de harmonização. O ideal é a gente tratar primeiro a rosácea, então, na minha conduta, né? Tá certo. Bom dia, meu queixo é um pouco retraído. Consultei um médico e ele me disse que para corrigir isso, seria preciso fazer uma cirurgia chamada mentoplastia. Você está correto. Consigo corrigir o meu queixo apenas com harmonização? É a Cláudia Cabral de Sobral, Ceará. Bom dia, Ceará. Bom, Cláudia, na verdade, sim, o retrognatismo, que é esse problema que as pessoas têm o queixinho pra dentro, traz um problema inestético bastante grande, que a pessoa começa a criar até uma papada aqui. Ela é tão retraída que essa região fica tudo uma coisa só. Então, existe, sim, o procedimento cirúrgico de mentoplastia, que a gente coloca um... Nós, não, os colegas cirurgiões plásticos colocam um... Uma prótese? É uma prótese, como se fosse uma casquinha de ovo aqui, uma prótezinha que pode melhorar. Mas as pessoas, ultimamente, não têm feito muito. Alguns casos, na grande maioria dos casos, na verdade, a gente pode fazer esse procedimento à base de ácido hialurônico. Tu injeta e desenha todo o mento e o queixo do paciente só com a injeção do ácido hialurônico. Mas quanto tempo dura o ácido hialurônico? A pele não absorve? Não a pele, o próprio organismo. Na verdade, é um procedimento que depende do produto a ser usado, né? Há diferenças na reticulação do produto e do paciente também. Pacientes com metabolismo mais acelerado tendem ao produto ir embora mais rápido. Depende de várias variáveis. Mas, assim, normalmente, um mento deve durar em torno de um ano. Uma vez ao ano, os meus pacientes refazem o procedimento. Nossa, mas é um ganho. É, não. Esteticamente, é. Não passa pela cirurgia. É um procedimento de consultório para um médico, para ser executado sempre por um médico, né? E um ano, eu acho fantástico. É muito bacana. As pacientes gostam muito, porque melhora muito o perfil. Esse desenho que nós mulheres valorizamos tanto e deixa uma beleza do contorno funciona bem. Eu tenho mais de 60. Posso fazer harmonização ou existe algum risco? É a Lucimar Pimenta, da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Tá viva? Se joga, Lucimar. Lucimar, deve fazer, inclusive, né? Eu tenho várias pacientes acima de 60 anos. O que nós temos que avaliar, no caso de uma paciente com 60 anos, é se existem comorbidades, que são algumas doenças. Isso, sim, o médico tem que estar atento, porque pode aí complicar. Mas a idade, muito pelo contrário. É uma indicação perfeita que os resultados são muito bons. E o Diogo Oliveira, que é de Marechal Deodoro, lá nas Alagoas. Bom dia, Diogo. Pergunta se a harmonização dura pra vida toda ou você tem que retocar de tempos em tempos. E isso que você falou de um ano para, nesse caso do perfil, né? Do contorno do rosto, pra outras regiões pode ser mais breve? Tá. É importante, inclusive, essa pergunta do Diogo também. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, do lábio, por exemplo, ele costuma durar um pouco menos, que é uma região com muita mobilidade. Nós falamos o dia inteiro, mastigamos, então os lábios acabam durando um pouco menos. Até porque o produto é um pouco mais líquido, como se fosse uma gelatina, um pouquinho mais mole do que, por exemplo, um produto que a gente faz imita um osso. Então ele tem uma durabilidade, geralmente, menor. Então depende do que a pessoa vai fazer. Exatamente. Em relação a ele perguntar se a harmonização dura pra sempre ou não, acho que isso também é importante pra um alerta pros teus telespectadores. O ideal é que se faça sempre com ácido hialurônico, que é um produto que ele não dura, ele é biodegradável. Então, assim, ele não dura pra sempre. Esses produtos que têm esse, enfim, essa finalidade de durar pra sempre é muito arriscado. Porque uma mulher com 50 anos, ela não vai ter a mesma face com 60. Como é que vai estar posicionado uma medicação ou um produto ali que vai, o teu envelhecimento não vai condizer aonde ele está. Fora todos os riscos que estão, que advêm junto com esse produto. Então o ideal é que não se usem esses produtos que duram pra sempre pela segurança do paciente. Tá certo. Mais alguma colocação pro nosso público, Fernanda? Não, eu realmente, assim, tô muito feliz de estar contigo, Claudete. Muito obrigada, obrigada. Eu que agradeço. É, agradecer também. Muito agora, verão, tudo bem. Pode ser feito, não tem problema. Porque é época de férias, talvez você possa aproveitar. Ótimo. Volta pra lá e fala assim, ai, como você tá linda. Fala, descansei. Pronto, né? Tá dado o recado. É, exatamente. Fernanda, linda, gaúcha, atuando também em São Paulo. Aí no vídeo, coloque, por favor, os contatos. Essa foi a cabecinha da Luana. Mas tudo bem, Luana, tá perdoada. Ó, é a Luana da nossa cozinha. É, Fernanda, os contatos aí vamos colocar, né? Pra que as pessoas entrem em contato contigo. Muito obrigada pela presença. Um beijo aos gaúchos que eu gosto tanto, viu? Obrigada, um beijo, Claudete. Fernanda Nichelle aqui em nosso programa. Beijo, doutora. Beijo.